As Aventuras do Carlinhos da Fansa Olá Zezinho, estás bom? Tá perreiro O que tens andado a fazer? Já fazia muito tempo que não te vi eu Há vontade, tenho andado a ganhar uns trocos A sério? Sim Como é que a ganhar uns trocos se tu não tens idade para trabalhar? É muito fácil Tu sabes, todos os adultos têm um segredo E tu é só chegares à vira deles e dizer Eu já sei de tudo, sim, sim E eles pagam de todo silêncio Mas que ideia pá Tu és um gênio Pois há por isso em prova pá Tchau então, Carlinhos Tchau Zezinho, já venho, já venho Oh mãe, oh mãe, oh mãe O que é? Não vês que eu estou vendo pela? Eu já sei de tudo Tudo, tudo, tudo Ai Jesus Olha, pela, 20 eurinhos, mas não dirás nada ao teu pai Tá bem, tá bem, não há problema nenhum Isto resulta mesmo Oh pai, pai O que foi, chato? Deixa-me a saber a bola Eu já sei de tudo Já, já O quê? Pega lá um anotinho lindo menino E não escala-te, não digas nada Oh pai Oh pai Pega lá um anotinho lindo menino